No Natal da Cidade Verde, você vai conhecer a cidade natal do Menino Jesus, Belém. Com a humildade de José e Maria, nos curvamos para entrar na igreja mais antiga do cristianismo e conhecer o local exato do nascimento daquele que veio ao mundo para nos salvar. Natal Cidade Verde, a história do Menino Jesus. Dia 18 de dezembro. Aguarde!